Quero aprender uma decoração com ripado de um metro de gesso seco hidrofugada com bloco gesso vem com a gente que tá fácil Olá meus lindos sejam bem-vindos ao canal você que não é inscrito te convido a vir fazer parte da nossa grande família que se faz no vídeo de hoje primeiro vídeo do ano de 2021 tava sumidinha ajeitando a vida aí mas ó comecei o ano com pé direito e hoje eu vou trazer para vocês o ripado em gesso 3D na área externa para quem acompanha nosso canal nós já fizemos o ripado né o ripado na vertical e hoje eu vou trazer para vocês ele na horizontal tá numa parede de revestimento tá Qual é o processo Carla você tem que fazer uma ancoragem a galera não posso só picotar sendo de textura aconselho na área externa além de você picotar você fazer a ancoragem ok e na na área e tendo revestimento ancoragem direto tá bom vamos colocar ela aqui olha vai chover vamos colocá-la aqui na horizontal trazendo para vocês essa opção de horizontal tá vamos lá deixa eu mostrar uma uma coisa para vocês tá dando para observar daí que a porta diferente então essa aqui nós fizemos sementícia e essa totalmente gesso mas as duas estão com hidrofugante da bloco gesso tá então elas estão estão bem fortes e nós fizemos esse teste aqui então como foi hidrofugada nós vamos colocar a sementícia e também a 100% disso vamos lá gente viu a posição que você vai colocar o seu ripado use o nível tá para você ter a placa totalmente certinha direcionadas tá para você não fugir acompanhar a linha aqui o que é que eu utilizei uma régua de pedreiro a linha vem com o clube se você não tiver um clube você pode usar uma o nível de bolha tá acertando direitinho viu que tá plano direitinho passou um risco com lápis e daí você vai seguir você já vai ter essa base para colocar o teu 3d certo vou colocar agora com gesso cola tá aquela mas é na área externa não tem problema tá o importantíssimo é a calafetação ok para que não entre água no rejunte e penetre e você acabar com seu gesso 3d tá você também pode usar argamassa ac3 gente olha só eu vou colocar um pedacinho de ripa para que isso para que a placa não fique direto no chão porque eu preciso de um espaço para calafetar bastante até porque aqui é uma área de piscina que fica molhando o tempo todo então eu vou proteger o gesso ok a placa arranhada atrás tá faça as ranhuras atrás antes de colocar o gesso cola não economize no gesso cola a sua placa fique bem bem firme na parede bem colada sem problemas então sem economia Alinhou. Pimentada, tá? Ó, já tá colada. Já fixou. Sempre tendo, tá? A importância da ancoragem. Ancoragem, mas a chapisco que nós utilizamos aqui. Gente, olha aqui. Essa é a parte mais importante. Colocou a primeira placa? Você vai agora calafetar. Eu aqui estou usando uma massa acrílica que ela já é hidrorepelente da massa. O que você vai fazer? Vai com o dedo mesmo, tá? Coloque entre cada placa que você for colocar, você faça a calafetação. Por que isso? Porque você vai proteger totalmente. Aqui, ó. Vocês estão vendo que a parede ela não estava totalmente alinhada. Isso vocês vão... Pode acontecer com vocês. Vocês se depararem com uma parede aqui mínimo, tá vendo? É 5 milímetros. Então, a gente tem o recurso de calafetar porque a gente não vai ver tanta diferença assim no resultado final. Olha aqui. Observe que eu coloquei uma quantidade de massa, tá vendo? A mais. Pra que isso? Pra quando a gente colocar outra em cima ela vai expulsar um pouco e já vai calafetar a que está uma em cima da outra. Pra quê? Protegendo ainda mais. Não vai ficar vão sem massa, tá? Então, vamos lá. A gente sabe até a mulherada aí do canal sabe que a ripada ela é um pouco pesada, né? Nós sabemos disso. Quando ela está úmida ainda mais pesada. Depois que seca ela fica mais tranquila de você colocar na parede. Mas essa aqui ainda está úmida. Então, peça ajuda, tá? Peça ajuda ao marido, ao filho na hora de você colocar. Então, vamos lá. Fábio, me ajudar aqui. Tá vendo, gente? Observe bem como que você começou, tá? O encaixe aqui pra você não colocar essa parte mais alta junta. Então, na hora observe. Tá vendo? Eu venho aqui agora com mais massa e vou calafetando sempre de uma em uma calafetando as laterais e é isso. Gente, olha só. Olha, essa placa já é maravilhosa. Mas olha a dica que eu vou dar pra vocês. Ela, na horizontal não existe marca de rejunte. Você vai procurar e não vê aonde fica o rejunte. Então, essa é uma ótima opção vocês colocarem ela na horizontal. E também tanto faz você começar de baixo quanto de cima porque o recorte ela tem desenhos únicos são ripas então ninguém vai perceber o recorte também. Top! E outra coisa a cada a cada placa que colocar já venha logo limpando, tá? Ó Não deixe secar assim você não tem tanto trabalho. Você já vai estar ó na finalização você já vai estar com a sua com a sua placa toda limpa. Gente, olha só vamos pra última já tá cortado tá vendo isso aqui? Mais uma vez vou mostrar pra vocês preencha bastante bote uma camada generosa, tá? Pra quê? O seu gesso 3D não vai ter como entrar água você tá vendo que você tá calafetando de uma em uma então esse é o certo pra área externa ok? Aqui eu já coloquei uma camada também pra quê? Pra quando eu jogar lá em cima que eu não vou conseguir ter acesso já vai estar bem calafetado certo? Por trás que eu não vou conseguir Obrigado. Tá vendo, gente? Aí, vou calafetar aqui. E é isso. Terminamos. Fácil demais. Vamos falar a verdade. Não há desculpa. Vocês sabem que eu não aceito desculpa, mulherada. Rapaziada do gesso 3D que tá aqui acompanhando a gente também. Tá aí, ripado na área externa, tá? Faça dessa forma que vocês vão ter garantia total do seu gesso 3D, ok? Adorei colocar ele na horizontal. Como eu falei pra vocês, não há marca de rejunte. Pode olhar, procurar, que você não vai ver a marca do rejunte como que a gente tem que ter aquele trabalho a mais quando é na vertical. Não é mesmo? Então é isso. Acompanhe o vídeo. Live hoje. Oito horas no canal. Aqui se faz, aqui não paga. Não percam, tá? Um beijo. Fica com Deus. O ano está começando. Então o que eu tenho pra dizer pra vocês? Que vocês transbordem atitude esse ano. Faça acontecer na sua vida. Só depende de você. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.